Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo e estou a gravar agora rapidinho porque quero... Temos de avançar e estou apenas a fazer um pequeno segmento por isso. O Drill nem sequer agora está a falar por isso. Vamos ter de fazer Overclocker Upgrades, que é over... Isto aqui é porque as nossas máquinas estão muito ventas e vamos precisar de Covent Cells, que no Structure Water Cells, que pronto, é só preciso uma Water Cell, que é assim. Vou fazer umas no instante. Oh, estupido bug. A sério. Esqueci de mudar para Recipe Mode quando morri há bocado. Olha, tudo bugado. O Cracking Table. E... Vou encher elas... Aqui. Para quem não sabe, é assim que se encher as Water Cells muito rápido no mundo. Porque... Para alguns que saibam ou não... Fazer isto muito rápido pode destruir algo infinita. Mas desta maneira... Não... Não costuma acontecer. Aqui tem mais Outer Cells, mas basta clicar. Isto é que não vamos ver. E agora colocá-las no Stractor. Enquanto isto é melhor preparar também alguns cabos. Vou tirar daqui a Rubber. Vou meter na Project Table e o ferro refinado. Também vou precisar de algum. Vou fazer 5 Overclockers, por isso vou precisar... 5. Vou dar um Redstone. Por isso vou aqui meter tudo na Project Table. Eu vou precisar mais Copper. Que eu esqueci. Eu gostava de saber a vossa opinião numa coisa. Mas... Eu... Nesta série tenho andado a explicar as coisas. Passo a passo. De como se faz. Mas gostava de saber se vocês gostam assim deste esquema. Ou se querem que nós... Fazemos as coisas off camera e depois... Gravamos. Tudo o que nós fizemos. Porque... Isso está a nos impedir um pouco de avançar. Por exemplo, nós agora já podemos ter um Emetic Form. Assim muito mais. Mas não. Estamos... A produzir alguns horas. É por eminente. Pois é. É isso. Pronto. Nós queremos avançar. Mas não podemos. Porque... Estamos um pouco dependentes de poder gravar. Bem por isso eu vou fazer os Overclocker Upgrades. E... Pronto. Gostaria de saber a vossa opinião. O que é que tu achas Drone? Se ainda estás aí. Porque... Pronto. É isso. E também... Caso queiram aprender os modos. Na próxima temporada. Na temporada 4. Eu vou explicar tudo. Ao contrário do que fiz na temporada 3. Nos primeiros episódios da temporada 3. Acho que até ao 6. Ou 7. Não sei. Expliquei. Mas depois nos outros comecei a desentrestar um pouco. Apesar de estar a jogar. Mas não estar a gravar. Comecei a desentrestar. Por isso... Desta vez não vou tentar não fazer isso. E é por isso que estou a pedir ao vídeo. Basicamente. Eu penso que tenho tudo. Assim. Ok. E... Coloco assim. Faço um Overclocker Upgrade. E como é que isto funciona? Basta colocarmos na máquina. Assim. Estes slots aqui. E... E... Ela vai estar um pouco mais rápida. Um pouco. Um pouco. Mas... Pronto. Eu vou terminar por aqui. Por aqui. Este pequeno segmento não é suposto ter muito grande. Por isso... Até depois. De volta para continuar o último segmento. Ah... Nós temos urgentemente de fazer um Electric Furnace. Não é assim? Então vamos lá fazer um... O que é que precisamos para fazer um? Precisamos primeiro de um Iron. Dois Redsons e um Electronics. Assim. Easy. Vamos fazer dois. Por isso vou precisar... De estes dois. Estes dois. Estes dois. Ah... Interessante. Ah... Ou seja. Dois dois. Depois mais outro. Não sei se tenho Copra lá por isso. Assim. E... E... Tá bom. Acho que... Vou tirar aqui dois destes. E... Ah... Já está aqui algo. E depois os Electric Furnace também são bastante... Na minha opinião são bastante baratos por isso. E eu vou precisar de mais Redstone. Porque eu não fiz bem as contas. Redstone, Redstone, Redstone. Não é um, só dois. E... Assim. Assim. E assim. E fazemos os Electric Furnaces. Estes Furnaces são mais rápidos que os normais. E... Que os Iron. E não consomem energia. Quer dizer, não consomem carvão. Consomem energia do industrial. Pronto. Pronto. Vou colocar aqui. Assim. Ah, e acho que vais ter tirar os Overcalkers... Das... Dos maceratores. Porque... Senão a energia não vai chegar até a última Electric Furnace. E vai começar tudo a ir abaixo. O que é que nós podemos fazer agora? Estava a pensar em fazer uma... Uma sala. Expandir a sala? Então fazemos assim, tu vai expandir a sala e eu vou fazer um sistema para gerar energia sem estarmos a usar o Colecoque. Também é uma boa ideia, não é? O que é que preferes, painéis flores ou aquele sistema da água? Se calhar para já o dos painéis flores era mais simples. Por acaso é mesmo ao contrário, o da água é muito mais barato. Por isso vou fazer o da água. É como tu quiseres, para mim é mais simples usar o dos painéis flores. Os painéis flores sempre fazer uma data de processos. Mas vá, pode ser o da água. Olha, toma algumas coisas que eu não coloquei a cozer. Eu esqueci de pôr o Skype no Ocupado, agora já estão a mandar mensagens. Você também recebeste alguma? Não. Tá bom. Um perno refinado. Não sei porque é que estou a esperar demais. Vou fazer o gerar... Usar este iron de furnace. Não nos esqueças, depois vamos precisar de uma sala bastante grande para... Aquela coisa que estamos a tentar fazer. Para organizar as caixas, né? Sim. Mas eu estava a dizer isto de maneira a que não fosse já pronto. Para quem está a ver o vídeo não soubesse o que é que nós vamos fazer a seguir. Mas pronto, tudo. Pronto, não... Esquece. Continuando. Pilhas, pilhas. Fazer pilhas. Of course. Tapaste-te. Sabe? Porque eu acho que nós não vamos ter espaço se continuares nessa direcção. Acho que era melhor fazermos um piso para baixo. Talvez. Talvez eu diria mesmo que era isso que devíamos de fazer. Mas eu já o vejo. Fica especial. Então, eu vou querer fazer três. Três... Ou seja, eu vou precisar de três... Não. Sim. Três... Agora. Vou precisar de fazer mais iron furnace. Se eu preciso de cobble. E da iron. Dois furnaces. E... O iron. Eu suponho que vocês já sabem como é que se faz isto. E... Agora. Assim. Assim. E assim. eu costumo trocar. Sim. Watermill. Assim. Exatamente. Não sei. Sempre que é assim eu costumo trocar Sim, Watermill E agora vamos precisar de... Eu acho que... O melhor mesmo Era terminar este episódio por aqui Apesar de ainda estar um pouco pequeno E fazer isto no próximo episódio Porque... Eu gostei de fazer muito item novo agora Inclusive vou precisar de mais Breaks E deste Silver também Vou aproveitar enquanto que aquilo está a cozer E vou vos mostrar a outra Backpack que eu disse que queria fazer Que é Digger's Backpack E vou precisar de Stone Temos Stone? Temos, mas acho que é muito pouco Sim, temos 19 Precisamos de U Também deve estar aqui String E uma Chest Deixei aqui o depositadamente Deixei aqui o depositadamente E agora faço assim Assim Isto é assim, penso eu E assim... Ah não, estava bem A Digger's Backpack A Digger's Backpack Eu gosto de colocar esta no modo Resupplying Eu tenho alguma coisa aqui Pois Para evitar que aconteça Costumo pôr esta no modo Locked Deixei aqui alguns recursos na Project Table Sempre bom Tirar aqui a mais E vou cortar este segmento por aqui Não sei se eu vou ver o tempo do vídeo E vou ver se ainda podemos continuar Ou se vamos Parar Mas uma coisa que queria dizer É que Cliquem no gostos E achem que o drone devia de falar mais E Este aqui é o episódio É o centésimo episódio que eu estou a fazer Por isso Este aqui não está a ser especial Mas De certeza que vai haver um especial em breve Por isso Vou ver o tempo Rapidamente Bem vamos continuar Já tenho aqui os bricos prontos Vamos Vou vos mostrar um item novo Mas ainda não o vou usar Por agora Que é O Alloy Furnace Nós vamos precisar deste Para Que é um Furnace Bem estamos quase a acabar Mas O drone acho que nos quer mostrar uma coisa É só para mostrar aqui Já fizemos Esta pequena sala Como O XPTO já disse Vamos Fazer para baixo Já vamos fazer para baixo Ok E só para termos alguma comida Para não nos faltar Plantámos aqui estas kits Não era lá grande coisa Mas sempre ajuda Ah e Só para dizer mais uma coisa Antes de terminar Força de baixo Hum 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 Na nova versão Do Forestry Que foi um dos modos Que eu estive a atualizar Fazer as farms automáticas É tipo Muito mais difícil Não é assim Muito 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 mais difícil Mas ainda é um bocadinho Por isso Só para ficar claro Como é tão fácil Como chegar lá Ter o WIT Não era nenhum deles Algum Iron E bronze E juntar tudo E já está Agora é mais difícil Hum Por isso Vamos chegar por aqui E até mais Beijo Tchau